Eu vou colocar em este card! DROA! E um dos decks que tem sido mais utilizados, que eu tenho visto mais agora estes últimos dias de QC, mesmo na ranqueada e mesmo nas salas de testes para a QC, o pessoal tem andado a experimentar, que é Dragonity, Dragonidade, que tem um potencial de OTK muito forte. E o pessoal está todo a testar, já alguns youtubers partilharam aí vídeo do deck, esta build enviaram-me há dias, não sei exatamente se algum youtuber fez vídeo com esta mesma build, mas de facto é uma build que tem sido bastante utilizada nos últimos tempos. Então eu decidi testar aqui, até porque eu consegui agora o meu terceiro caos, ali o tuner. Vou falar então aqui um bocadinho do deck, já sabem, não se esqueçam de deixar aí o gosto, inscrevam-se aí no canal e partilhem o vídeo com os vossos amigos, comunidades de Yu-Gi-Oh! Duel Links, clãs e tudo mais. Todas as sextas-feiras temos torneio aqui para os inscritos do canal, o nosso Challenger Series, podem participar, basta estarem inscritos, tirando amanhã, como é a segunda fase da QC, não vou fazer torneio, na próxima semana voltamos ao normal. Mas este deck de Dragonity, como eu disse, muito, muito potencial de OTK e tem um mecanismo essencialmente interessante aqui no Ascolon, porque embora haja várias proteções ou várias cartas que lidam com a destruição de monstros, ou que podem proteger mesmo da destruição de monstros, destruição de cartas, aqui o Ascolon é especialmente bom, porque ele tem um efeito que não é só uma vez por turno e serve para remover, então ultrapassando assim alguns mecanismos de defesas de alguns decks. Basicamente, nós banimos um monstro Dragonity do nosso cemitério, fazemos target a um monstro do nosso oponente e esse monstro é banido. Como eu disse, não é uma vez por turno, enquanto tivermos Dragonity no cemitério, isto é bastante, bastante bom. Mas, essencialmente, este deck quer abusar aqui do Cenatus, o Cenatus que podemos descartar uma carta Dragonity e ele depois equipa um tuner diretamente do deck, que normalmente vamos é buscar o caos, mas também temos aqui um Phalanx, temos aqui 4 tuners para poder abusar também de cartas da consonância, cards of consonance, descartar um Dragão Tuner com menos de 1000 de ataque e comprar 2 cartas, bastante bom. Isto para abrirmos caminho ao ATK, comprar cartas aqui como o Cyclone, mesmo aqui o Eitroneida, Eitroneida é bastante bom, não estamos a usar 2, estamos a utilizar só 1 para ter espaço aqui para uma lança, Dragonity, que já está limitada a 2, mas ainda assim é uma carta muito bom, protege de armadilhas, dá o ATK, faz com que o Ascalon passe dos 4000, também pode ser uma coisa bastante importante. Mas, essencialmente, como eu estava a dizer, vamos abusar aqui do efeito do Cenatus, de preferência, se o Cenatus já começarmos com um caos na mão, descartamos um, vamos buscar outro, e depois aqui com o Barca, quando ele é invocado por Syncro, nós podemos escolher qualquer número de Dragonity no cemitério e equipá-lo a ele, como o caos, assim como o Phalanx, mas, especialmente o caos, tem aquele efeito de quando está equipado ao monstro, podemos invocá-lo especialmente, para assim facilitar então os nossos Syncros, com o Barca, podemos trazer 2, e eu, neste caso, eu ainda adicionei aqui, como agora temos mais um espaço, adicionei aqui o Vajraiana, na chance de ir turno, pode ser um terceiro Barca, eu decidi, como eu tenho este aqui, este aqui especialmente para quando formos turno 1, porque ele, quando é invocado por Syncro, só traz 1, e ele, lá está, traz o caos, o caos vem, e o caos com o efeito dele, podemos passar aqui logo para nível 10, fazer um Ascalon, mas também, o efeito oculto, por assim dizer, que ele tem, que uma vez por turno, podemos enviar uma carta equipada a esta carta, para o cemitério, e dobramos o ataque, parecendo que não, já tive situações em que ele passar aí 3.800, foi aí o suficiente, para conseguir passar por um monstro do adversário, às vezes até ganhar, mas lá está, este último spot, pode ser outro Barca, pode ser outra carta, que vocês vejam, que se encaixe melhor, dentro dos Dragonities, é o mais indicado, temos aqui o Dux, para podermos também, ele, quando é invocado por Syncro, traz um dos tuners do cemitério, normalmente vamos buscar sempre o caos, isto porque o caos, como pode contar como nível 2, mas também pode ser tratado como nível 4, ele, aqui com o Dux, pode fazer o Vajraiana, que é 6, mas pode fazer o Barca, que é 8, o Barca é bastante importante, portanto, um dos mais importantes, mas essencialmente, nós queremos, fazer com que o deck rode rápido, podemos dar a falsa segurança ao oponente, se nós formos em primeiro, não jogarmos nada, nós temos os 3, Sefir, Coribus, para nos protegermos na mão, e uma coisa muito característica, é aqui, com o Destanidro, Destanidro, imagina, já temos um Senatus e o caos na mão, com o Destanidro, vamos buscar aí, Trunade, é bastante, bastante perigoso, isso aí, é preciso ter aí atenção, mas lá está o pessoal, viu o quão bom este deck consegue ser, às vezes, simplesmente, usar o Destanidro, para comprar, por exemplo, um Senatus, imaginem que já temos o Trunade, ou um Ciclone na mão, e ele até só seta uma, Ciclones é bastante importante, Trunade é bastante importante, Coribus é bastante importante, são essas as nossas proteções, Eu não me vou alongar muito com este deck, vou-vos mostrar aí os replays, este é um deck que aniquila qualquer um rapidamente, consegue ganhar muito, muito rápido, temos que terem atenção, é, não, e não só no Mirror Match, mas temos que ter muito cuidado com o Destanidro, porque o Ascalon é muito perigoso, Mirror Match, Ascalon, se já tivermos, por exemplo, se nós formos turno 1 e fizermos logo o Ascalon, e o oponente conseguir fazer um Ascalon dele, muito perigoso, o nosso Ascalon, quando ele é destruído, ele pode fazer, ele pode trazer outro Dragonity Synchro, como se fosse um Synchro Summon do nosso Extra Deck, mas lá está, Ascalon remove, então também temos que ter bastante, bastante atenção a isso aí, vocês vão ver aí nos replays, ter, é preciso jogar à volta do Destanidro, dos oponentes, acaba por ser, é um deck rápido, é um deck super fácil de usar, mas há que ter muita atenção, vão ver este deck aí na QC, vão, acredito que vão ver aí bastante, mas é essencialmente isso, o Mistletine está aqui no deck, essencialmente porque, ele, se tivermos um, podemos começar com um Tuner e com este também, ele, podemos invocá-lo especialmente, enviamos esse Dragonity para o cemitério, se for um dos Tuners, ele depois também pode trazer um Dragonity, dragão do cemitério, o equipar esta carta, também dá para fazer Ascalon facilmente, logo ali, nível 10, ele, com um nível 2, não faz barca, porque o barca precisa de um Winged Beast, aqui como o Senatus ou como o Dux, mas é isso aí, vou-vos mostrar então aí os replays, eu tinha muito, muito, muito cuidado com este deck, toda a gente está a utilizar, está muito, muito iPad, podem também deixar aí as vossas opiniões nos comentários, sobre este deck, ou sobre, sobre o que estão à espera aí na segunda fase da QC, mas é isso aí, é um deck rápido, aí também um pouco assim, mais, feito assim à pressão, mas, fiquem então aí com os replays, já sabem, eu vejo-vos no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aí no canal, deixem o like aí no vídeo e partilhem, e até à próxima pessoal, fui, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!